Infelizmente, o quadro da educação no MAPA nunca foi tão negro. Precisamos apagar os erros do passado, passar uma borracha nos velhos políticos. Sou Júcio Kleber, professor e engenheiro eletricista e quero ser seu deputado em Brasília. Vou garantir creche para as crianças e escolas profissionalizantes em tempo integral para os jovens. Lula e Haddad estão comigo. Lula e Haddad